No dia 4 de fevereiro de 2023, completamos 10 anos. Em uma década, quantas conquistas? Hoje somos 104 mil participantes. Em 2022, mais de 17 mil colegas se juntaram a nós e aderiram à Fundação. São servidores públicos federais do Executivo e do Legislativo. Eles nos confiaram o cuidado com as reservas que serão fundamentais para o futuro de cada um deles. Muito obrigada pela confiança. No Relatório Anual de Informações de 2022, vamos mostrar com transparência o reflexo de uma gestão comprometida com os servidores. O relatório é um raio-x de quem somos, como alcançamos 6 bilhões e meio em patrimônio, como organizamos nossa governança robusta e como nos relacionamos. Em 2022, concentramos esforços em metas que dessem sustentabilidade à Fulprespe. Nos empenhamos ao máximo para que a quarta janela de imigração de regime previdenciário trouxesse mais servidores para a Fundação com muita informação e orientação. Mais de 8.300 servidores optaram pela migração e adesão à Fulprespe, obtendo mais proteção. O sucesso da migração foi resultado de um trabalho que exigiu dedicação total de cada um de nós. diretores, conselheiros, patrocinadores e profissionais de todas as áreas da Fulprespe. Semeamos hoje para colher bons frutos amanhã. E para o amanhã, temos grandes perspectivas. Queremos avançar ainda mais em tudo que estiver ao nosso alcance. Nosso foco são os participantes e assistidos, o maior patrimônio da Fundação. E um grande abraço da Fulprespe. 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 Sintam-se abraçados pela Fulprespe.